Estamos aqui numa terça-feira à noite de inverno, para aprender a fazer a dobradinha da Ana Baxter. Está cozinhando na pressão o mondongo, vai ficar ali uma meia hora, uns 40 minutos. Na outra pressão está cozinhando o feijão branco, que vai ficar também todo esse tempo. Na outra panelinha, ovos, huevos, para quem estiver assistindo em espanhol. E nessa aqui, os legumes. Já tem cebola e tomatinho. Daí vai esperar ficar ao sugo. Agora está picando o pimentão. Hum, vai ficar bom. Como é que você está esperando essa noite da dobradinha da Ana Baxter? O que eu já estou esperando? É, muito sabor, muita suculência. Muito sabor, muita suculência, muita grossura. Grossura do quê? Da linguiça. Da linguiça. Ó, agora vai o pimentão todo picadinho. Ai, porque picou. Tem que ficar assim inteiro. Para ver se ele gostou. Mexe o balaio. Ai, eu não sei. Vai, morde. Morde. Não, é. Vai criar uma forma. Quem quer comer mondonguinho? Ai, pelo amor de Deus. A cara de entupiar. É, tu não sei que câmera, costumava comer coisa pior. Ai, é. A chupalinha. É com desconto, você me toca com a rocha de pedra. E agora, mana, tá? Tu já colocou o feijão branco. Misturado com os legumes. Hum, a linguiça e o bacon estão aí também. Ah, aquele ovo lá já deu, né? Eu acho. Ovinho cozidinho. Eu coloco um pouquinho no elvo, para não ficar aquele preto lá na... É, dicas da Ofélia. É, dicas da Ofélia também. Ele cozidinho mais pra frente. Não demora pra fazer. Prrrr. Ya! Quando está molhado. Ya! Não tem mais. Me gusta. Hablar. Bailar a barro de la grampola. Arrozinho, pra acompanhar. Abra o feijão a ferver, gente. Oi? Abra o feijão a ferver. Ai, é bobi. Tem que botar feijão, Marcos, a cozinhar. Vamos dar um pause e logo voltaremos. Estamos todos esperando para comer a dobradinha de Baxter. Hum! Num friozinho gostoso, tomando um cálice de vinhete. Ai, ela toma. Deixou o coisa lá. Hum! Acabou o feijão. Alguém quer? Agora colocando a salsinha, ou o temperinho verde, como muitos chamam. Hum! Já está engrossando. Já está grosso demais, até. Dá uma apagada. Está com um grossor. O cheiro é uma delícia. O cheiro é uma delícia. O que é isso? Vamos esperando. Hum! Hum! Na hora de comer vai ser uma loucura Vamos se botar igual bicho Estou aqui agora com o Rock Diva Que está esperando junto comigo Para comer a deliciosa Dobradinha de Ana Baxter Rock, qual é a tua expectativa? A dobradinha de Baxter É que eu tenho muita linguiça picante E huevos E muito ovos Olha que loucura Está gravando Não, deixa ele que ele está de visita Vocês tratem bem ele Como é que ela faz aqui? Não, deixa ele quebra a casa e a ponta minha Ah não Ah não, essa bicha desgraça Ela pegou na paneta Ah não Na bundinha Não, deixa ele quebra a casa e a ponta minha Não, deixa ele quebra a casa É uma mulher Que não olhou e nem o One-Ove Nada Não, não acompanhou o Fox O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Ai, todo mundo falando ao mesmo tempo. Abraço coletivo. Dá um abraço. Dá um abraço no rock no teu primo aí, tá dando um abraço coletivo. Um abraço coletivo. Viva, igual os Teletubbies. Claro, Gabriel. Igual a porra. Uma cena de carinho e amizade. E pedofilia. E companheirismo. Pedofilia é nada.